Música Pessoa com Alzheimer tem direito a isenção de imposto de renda quando doença causa alienação mental reafirma a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça O entendimento foi aplicado em ação ajuizada por uma servidora pública aposentada do Distrito Federal que tinha 79 anos de idade na época dos fatos para a devolução do imposto de renda pago desde julho de 2019 por ser portadora de Alzheimer O psiquiatra Tiago Blanco explica que nos casos mais avançados desta doença pode ocorrer alienação mental Alienação mental caracteriza uma condição que o sujeito não consegue se autodeterminar A gestão de si mesmo, de suas decisões, fica comprometida por perdas cognitivas Clínico em memória, inteligência e outras funções que determinam o que o sujeito pode fazer e as consequências dos seus atos Na medida em que alguém não consegue ter uma clareza das suas decisões Então caracteriza-se um estado de alienação mental que é um grande guarda-chuva que inclui uma série de condições patológicas, tanto da psiquiatria quanto da neurologia que poderão implicar nessa perda de capacidade O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve sentença de primeira instância no sentido de que, embora a doença não esteja especificada na legislação que dispõe sobre imposto de renda ela causa alienação mental, o que justifica a isenção do tributo Em recurso especial, o Distrito Federal alegou que o TJDFT, mesmo tendo reconhecido a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não aplicou corretamente a lei que regulamenta as questões relativas ao imposto de renda O colegiado da primeira turma negou provimento ao recurso O relator ministro Benedito Gonçalves observou precedentes da primeira sessão do tribunal que considerou taxativo o rol de doenças fixado pela legislação Contudo, destacou que a primeira turma do STJ decidiu em outro julgado pela possibilidade de as pessoas com Alzheimer terem direito à isenção na hipótese em que ocorrer a alienação mental